Então, uma boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar com vocês conectados aqui por meio online, né, para a retomada do projeto Diálogos de Pastoralidade. A gente tem uma alegria de retomar esse projeto que se iniciou no primeiro semestre desse ano, e aí devido a esse contexto todo de pandemia e por outras prioridades que a gente estabeleceu, optamos em continuá-lo somente no segundo semestre, e a gente hoje tem a alegria de retomar esse projeto que iniciou lá no primeiro semestre falando sobre a campanha da fraternidade, né, do ano de 2020, e hoje a gente recebe pessoas muito especiais para conversar com a gente, para dialogar com a gente sobre vocação, né, sobre vocação, amados e amadas, chamados e chamadas por Deus, né, tentando aí dialogar com o mês vocacional estabelecido pela Igreja do Brasil, e a ideia é que a gente possa dialogar sobre vocação numa perspectiva de uma educação que favorece a vida, né, que colabora na construção de processos vocacionais, né, a educação católica, ela é chamada a um desenvolvimento da integralidade da pessoa humana, né, então, é um processo vocacional profundo, pleno, que favoreça a transformação social dos nossos estudantes, das nossas estudantes, de todos os nossos educadores e educadoras, né, então é um projeto concebido também a muitas mãos, junto com os líderes de pastoralidade do Grupo BEC, então, em nome do Grupo BEC, eu agradeço a contribuição dos líderes das nossas unidades, agradeço também a disponibilidade dos nossos três convidados, né, a professora Marlene como mediadora, e o padre Maurício e a irmã Valéria como facilitadores da nossa conversa, né, então, no fundo, o que a gente deseja é estabelecer pontes, conectar pessoas sobre temas, fazer com que temas que são oportunos à dinâmica da educação católica, a identidade da instituição e a transversalidade da pastoralidade se faça presente no cotidiano da nossa instituição, né, no fundo, um processo formativo continuado, a gente quer um pouco desse desenvolvimento de formações que possam permear o nosso fazer educação, tá? Antes de passar a palavra para a Marlene, eu queria fazer só dois combinados, né, a gente sei que a gente já está bem acostumado, depois desse tempo todo de pandemia, a essas transmissões, né, mas reafirmar o combinado aí dos nossos microfones ficarem desativados, e toda a contribuição, interação, a gente pode ir fazendo ao longo das conversas pelo chat mesmo, a gente pode ir colocando e as perguntas, tanto eu como a Marlene vamos tentar mediar e facilitar essa conversa junto com a Valéria e o Jardim, e o Maurício Jardim, né, que tem uma outra Jardim aqui conosco. Então, quero acolher de modo muito significativo a professora Marlene Araújo, doutora em educação, que trabalha aqui, trabalha em uma das unidades do Grupo BEC, né, no curso de pedagogia do Unileste, né, ela coordena alguns projetos, alguns grupos de estudo, então também tem toda uma atuação como leiga católica, né, junto da comunidade onde ela está inserida, então a gente tentou também, para falar de vocação, não ter só religiosos e religiosas, mas ter também uma pessoa leiga que possa nos ajudar nessa reflexão também sobre a ótica da vocação laical. Então, muito bem-vinda, Marlene, alegria tê-la conosco, viu, gratidão pela, por ter acolhido o convite de colaborar com a gente nesta mediação aí desse diálogo de pastoralidade. É com você. Obrigada, Joaquim. Também é uma alegria estar com vocês, né, nesse momento, nesse encontro, para essa reflexão importante, né, para nós, católicos e católicas, para todos nós, de uma forma geral, independente do credo, do credo, justamente pelo significado, né, da vocação, como o dom divino, né, como um chamado, né, e também que nós, a partir desse chamado, possamos nos tornar, né, presença transformadora nesse mundo, acho que é grande questão que se apresenta para nós, enquanto neigos e leigas, para todos nós, de uma forma geral, independente das vocações, é nesse sentido, né, como que nós nos apresentamos nesse mundo, numa perspectiva transformadora, ou numa perspectiva de apenas ser espectador. E eu acredito que, com um grande tema, o tema, né, quer dizer, amados e chamados por Deus, é pensar nessa perspectiva, né, como Santo Padre tem falado sempre, né, sermos presença transformadora nesse mundo. Então, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a esse encontro, né, e eu gostaria de começar, antes de passar a fala do Padre Maurício, para o, para a irmã Valéria, é me remeter a uma oração vocacional, né, produzida pelo Dom Pedro Casaldário, né, Dom Pedro Casaldário, com uma presença marcante na história da igreja na América Latina, e uma forma, né, que estava conversando com o Joaquim de homenageá-lo, é trazer um pouco da sua reflexão, já no início desse encontro, tá, e eu vou ler essa oração vocacional. Senhor, mestre e companheiro, Jesus de Nazaré, filho de Deus e filho de Maria, escuta-nos, tu que chamastes os doze na hora primeira da igreja e nos ensinastes a pedir mais braços para a Messe, que é muita, escuta-nos e chama, Convoca-nos, Jesus. Ainda há juventude em nossa pátria grande. Ainda não acabou em nosso meio a raça dos profetas e dos mártires. Ainda temos sede do amor maior. Ainda somos capazes de viver teu evangelho. Queremos seguir-te. Podemos beber teu cálice. Prosseguiremos tua missão de anunciar a boa nova aos pobres, de libertar os cativos, de abrir os olhos dos cegos, proclamar para todos o tempo novo da nossa graça. Como o Pai te enviou, enviamos a glória do próprio Pai e na comunhão do Espírito para a salvação do mundo. Amém. Então, com essa oração, nós iniciamos o nosso encontro. Uma oração que, a meu ver, nos desinstala prova e provoca-nos a pergunta como que cada um de nós age, reflete, a partir dos desafios colocados pelo cenário que nós estamos vivendo. O que significa refletir a vocação? O que significa? O que nós entendemos se agimos em torno dessa expressão que é o lema, que é o tema? Amados e chamados por Deus. E aí os nossos os nossos irmãos, o nosso irmão, nossa irmã, irmã Valéria Angade Leal, ela é religiosa, consagrada da Congração Apóstola do Sagrado Coração de Jesus, mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em filosofia da educação pela Universidade Federal do Paraná, graduada em pedagogia, atualmente é assessora nacional da Comissão Psicopal Pastoral para a Juventude da CNBB, pois gestora de pastoral escolar no Sagrado Rede de Educação nos estados da região sul do Brasil. tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas, escola católica, animação bíblica, pastoral escolar, formação bíblica e juventude. E também dialogaremos com o padre Maurício Jardim. Padre Maurício Jardim é padre na Arquidiocese de Porto Alegre, filósofo e teólogo, possui pós-graduação em Psicopedagogia e Iniciologia. Foi missionário em Nocembito, tem experiência com pastoral, com gestão eclesial, animação vocacional, acompanhamento formativo e juvenil. atualmente é diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. Então, iniciaremos o nosso diálogo com a irmã Valéria Vera. Bem-vindo. Obrigada, obrigada pela oportunidade e pela acolhida aqui entre vocês. A tarefa de falar de vocação, eu penso que eu já dei bastante testemunho vocacional esse mês nas largas de juventude aí, mas foi interessante essa parada para refletir um pouquinho como falar para educadores, né? Para pessoas que compartilham essa tarefa de evangelizar a juventude também. Nos meios educacionais, a gente tem ali as novas gerações que precisam experimentar o amor de Deus, que precisam de sentido para as suas vidas, que precisam descobrir a beleza da doação ao outro. Então, para mim é uma oportunidade bacana também de estar refletindo um pouco sobre vocação nesse ambiente diferenciado, né? Repletirmos juntos. E eu gostaria de lembrá-los, né? Iniciar lembrando da Gaudete e a Tesuntate, onde o Papa Francisco inicia dizendo que o Senhor quer nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. As palavras do Papa Francisco são fortes. Não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Já é o número um da Gaudete e a Tesuntate. Deus quer nos santos. Também em Efésios 1, né? Nós temos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. E o concílio também vai desenvolver uma teologia da santidade, na lumengência. Falando da igreja, que é santa porque é amada por Cristo. É o que vai levar um teólogo molinari, né? No missionário de espiritualidade, dizer que a santidade é a união com Cristo. Claro que nós não estamos falando de santidade como perfeição, né? Com a qualidade do que é aquilo que é sem defeito. Mas nós estamos falando daquela realização do projeto de Deus que nos criou para sermos inteiros, plenos, no amor. Porque Ele é o amor. Então somos chamados a realizar esse designio de amor. Ou seja, todos somos vocacionados. Então falar de santidade, nessa lógica, é falar de vocação. Porque somos chamados a sermos santos. É o mesmo texto da Lumengência, lá no 39, 40. Ele vai dizer que todos que fazem parte da igreja são chamados à santidade. A santidade é a primeira vocação de cada um de nós. Às vezes a gente tem essa palavra santidade nos últimos meios juvenis. Às vezes elas causam um encantamento, às vezes causam uma repulsa, né? Porque às vezes também está ligada a um conceito de moral, né? Um moralismo. E no entanto a gente deveria sempre refletir e também passar para a juventude, né? Que a moral da igreja, na verdade, ela é, ou pelo menos deveria ser entendida assim, né? Não um instrumento de dominação, de controle, mas uma proposta. Balizas que nos ajudam a realizar a nossa vocação primeira, que é a santidade. Formas, ela vai nos indicando formas de estar no seguimento do Senhor. Seguimento também é uma palavra-chave quando falamos de vocação, né? Talvez ela tenha mais agradável, né? Mais motivadora do que a palavra santidade. Porque santidade até a gente tem aquelas piadinhas, né? Santinho do pau louco e coisas assim. Às vezes a palavra seguimento remete mais à dinâmica da vida. A vida dinâmica. E é no palco da vida que a gente realiza a nossa vocação primeira. E seguimento é estar em constante conversão a Cristo. Ou seja, voltarmos constantemente para Ele. Direcionar a nossa vida constantemente para Ele. O nosso olhar a Ele. Incluí-lo como elemento principal do nosso projeto de vida. A ação salvadora de Jesus consiste em indicarmos o caminho para que nós, na liberdade de filhos, pudéssemos chegar à plenitude que Deus sonhou para cada um de nós. São Paulo também, na carta aos Romanos, eu gosto muito das cartas de Paulo. E essa carta aos Romanos, capítulo 8, eu julgo bem especial, inclusive. E lá no versículo 29 vai dizer que somos chamados a ser conforme a imagem e semelhança de Cristo. Sua vida e missão é projeto de vida para nós. Aceitar esse desafio é responder à vocação. A vocação não é só uma determinação de estilo de vida, que às vezes os jovens ficam angustiados quando falam de vocações específicas. Não é uma imposição, não é uma loucura. Alguns pensam, nossa, imagina ser carmelita, ficar trancada, não sei aonde. Imagina o celibato hoje, como entender o celibato hoje. Enfim, a vocação não é loucura. A vocação é o caminho de salvação que somos chamados a responder. E salvação é plenitude, é felicidade. Então, sendo a vocação o caminho a percorrer, as vocações específicas são, então, formas de percorrer esse caminho. E não há atalhos. Não adianta achar que o jeito é mais fácil do que o outro, mais rápido. Não, não tem atalhos. Cada um assume um projeto de vida. E esse projeto de vida é um caminho a percorrer, é uma meta última que é o segundo. Eu penso que esses são conceitos importantes, né? Porque nós, que somos educadores, seja nos vários âmbitos em que a gente está, inclusive o Pacto Educativo Global, agora que o Papa Francisco nos propõe, nos chama a atenção para essa dimensão, né? De todos sermos educadores. Somos pessoas que acompanham outras pessoas no seu processo de amadurecimento humano, profissional, espiritual, né? No caso, os universitários, os estudantes, nos diversos níveis, tem colégios também, né? É importante que nós, primeiro, tenhamos a consciência do que é a vocação e no que consiste o chamado à santidade, não como um conceito, como uma teoria, mas para nós mesmos. Que significado isso tudo tem para nós? Na nossa experiência de vida, na forma com que nós abraçamos o nosso ser cristão, a nossa profissão, o nosso estado de vida. É necessário pensarmos, ter clareza, né? Qual é o nosso projeto de vida? Quais são as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos desejos? Que lugar tem nesse projeto de vida? A nossa fé, o nosso compromisso com o reino, o serviço aos pobres, né? Enfim, que lugar que Deus tem na minha vida? De fato, independente da vocação que eu escolhi e em função da vocação que eu escolhi. Se não estivermos nós mesmos convencidos de que somos chamados, de que a nossa vida é uma vocação, como que a gente vai passar, como que a gente vai cativar os jovens para essa reflexão, né? Somos constantemente chamados à realização plena. Se nós não tivermos consciência disso, no estado em que nós vivemos, nas formas em que nós atuamos, nos locais, com as pessoas, enfim, na circunstância existencial em que a gente se encontra, a gente vai perder tempo falando de vocação, de santidade, de seguimento, né? Seja para a juventude, seja debatendo em círculos aí teóricos. Nesse sentido, eu penso em três pontos centrais que nos ajudam, né? Um pouquinho, que nos provocam um pouco mais nesse sentido, né? Em primeiro lugar, nós mesmos e também o nosso papel como educadores, nas diferentes funções que ocupamos. Então, o primeiro ponto seria de que nós somos chamados a uma vida com sentido, né? Nós não fomos feitos ao acaso. E não podemos viver também de acaso, né? Nossa vida precisa ter um sentido. Precisamos de algo que nos preenche. Eu não sou muito especializada na logoterapia. Eu sou uma curiosa simpatizante, né? Mas eu gosto muito dessa experiência de vida, né? Que depois desencadeia na teoria de Victor Frankl, que lá no campo de concentração ele constata, né? Que quem tinha um porquê, um pra quê viver, tinha chances muito maiores de sobreviver, mesmo em meio àquelas condições de vida. E ele narra muito bem que as condições de vida eram extremas. A gente sabe disso, né? E essa coisa de ter um sentido, de ter uma razão. E hoje a gente vive num mundo que as novas gerações, sobretudo, né? Elas estão doentes de sentido. A gente vê que a sociedade tem esse desencanto pelas grandes narrativas, né? E agora as pessoas não sabem onde buscar. A maioria das pessoas não tem onde se agarrar. Se sentem sem esperanças. Se sentem perdidos numa vida sem sentido. E a gente percebe que os jovens têm medo de uma vida sem sentido. Nós temos dentro de nós uma busca de felicidade, né? Um desejo de algo a mais. Mais do que comer, dormir, beber, né? Enfim. Algo que mesmo que nos custe sacrifício, faça sentido pra nós. Nós precisamos ter um porquê, um para quê viver. E estranhamente, a experiência cristã nos mostra que a razão do viver pode ser também a razão do morrer. Uma vida consentida nos faz questionar também pelo que vale a pena morrer. Pelo que vale a pena dar a vida. Pra não sair aí do ambiente ainda do Victor Frankl, né? Nós temos a experiência de Maximiliano Koube, que também... Que morreu. Também não, né? O nosso Victor Frankl sobreviveu, né? Mas Maximiliano Koube morreu em Auschwitz, 1941, né? Na verdade, ele se ofereceu pra morrer no lugar de um homem que implorava pela vida. Era um pai de família. Que tinha um sentido, né? Estar com a família, rever seus filhos. E Maximiliano também tinha um motivo. Ele era seguidor de Cristo. Aquele que dera a vida pela salvação de Deus. Sejamos ou não nós capazes desse ato, né? Extremo, de dar a vida, é importante a gente nos perguntar, né? Qual é o sentido da nossa vida? Com base em que estamos vivendo? Que escolhas nós estamos fazendo? Eu morreria por essa vida que eu tenho agora, né? Eu morreria pelas opções que eu fiz? Pra defender o que eu construí, vale a pena eu entregar a minha vida? O que enche a minha vida de sentido me faz sentir o prazer de estar vivo. É a sensação de estar onde eu deveria estar, fazendo o que eu deveria fazer. É a felicidade. Assumir uma vocação é assumir uma vida plena de sentido. Quando falamos de vocação, embora o termo seja usado no ambiente profissional, a gente remete muito também a esse ambiente cristão, né? A gente entra na dinâmica da fé. Então, a gente já passa para um segundo ponto que eu destacaria, que é a vocação como aquele desafio da vida, mas no qual nós vamos encontrando o Senhor. Ele é o sentido pra nós. Pra nós que cremos, Jesus é o meu Deus. É o primogênito, ou seja, seja na ordem, né? É o primeiro, aquele que nos abre o céu, seja na importância. É o exemplo de pessoa perfeita, de ser humano perfeito. Ele é o Magno, já dizia, né? Então, humano que só podia ser Deus. Nossa cultura, algumas vezes, separa, né? Principalmente para os nossos jovens, que olham a igreja meio de longe. Separa essa coisa do sagrado, do profano, né? Colocando as coisas de Deus em oposição, as coisas do mundo. Tem algumas espiritualidades que também fazem isso. Aquele dualismo platônico é capaz de... É difícil, fica difícil a gente entender Jesus como humano, como modelo de humano. E a gente acaba esperando milagres. E a teologia latino-americana, ela tenta resgatar exatamente essa dimensão, né? A humanidade de Jesus. Jesus que foi, pouco a pouco, descobrindo o projeto de Deus em sua vida. E foi se dispondo a ser salvação para os outros. Ele é o sentido da vocação humana. Ou seja, Ele nos diz que vale a pena ser pessoas humanizadas. Nós precisamos resgatar o humano, a solidariedade, a capacidade de sentir compaixão. Sem isso, não tem vocação. Ninguém está vivendo vocação nenhuma. Viver a vocação na dimensão da fé é buscar constantemente a vontade de Deus. Como e com Jesus. é estar no seguimento. Ou seja, na imitação do mestre. Que como o primeiro, o primogênito, caminha à nossa frente, indicando o rumo certo. Imitar os seus gestos de bondade, de caridade, a sua liberdade interior, diante dos desafios, inclusive, a ponto de entregar a sua vida. Lembrando que lá no Evangelho de João, ele mesmo vai dizer, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então, a vocação é um ato de fé. É assumir que o modelo de Jesus é cabível, é atual, é valoroso no hoje, nessa situação histórica em que nós vivemos. É perceber que o seguimento dele enche a minha vida de sentido. Fazendo-me capaz de viver e morrer, bem. As formas de seguimento, ficar casado, solteiro, consagrado, padre, que acho que a gente tem de todos os tipos, inclusive, são formas de concretizar esse segmento. Mas o essencial é, de fato, humanizarmos com ele. Cristo, que deu-se todo inteiro para a humanidade, nos faz esse convite, só de imitado. Então, nós somos chamados também a sair de nós mesmos. E esse é o terceiro e último ponto central daquilo que eu gostaria de estar destacando com vocês. A verdadeira vocação nos leva ao movimento de saída. O Papa Francisco nos fala da igreja em saída. Mas a igreja em saída, na verdade, não é. A gente fica achando que é um outro que tem que fazer isso para a gente. Mas, na verdade, são pessoas em movimento de saída. São pessoas capazes de desinstalar-se e ir ao encontro do outro para servir. As estruturas também estão contempladas, mas começa pelas pessoas que são a igreja. Nós falamos do seguimento, imitar os gestos de Jesus e sabemos que ele viveu constantemente em saída. Caminhante, incomprante, podemos dizer assim, sempre indo aonde as pessoas estavam. O Evangelho de Deus diz que ele não tinha tempo nem para comer, precisava se esconder para rezar, indicando a sua doação total, de que não foi só na cruz, mas que foi realmente durante toda a sua vida. A cruz é uma expressão máxima, mas toda a sua vida foi doada o tempo todo. É interessante também que teve um artigo, eu não consegui localizar esse artigo para identificar o autor, mas no periódico espanhol, Religion Digital, saiu esse ano um artigo que dizia, o título era Todo caminho espiritual consiste em libertar-nos do egoísmo. Pagola também nos provoca, ele tem uma frase que ele diz, que Jesus é perigoso porque ele revela o nosso egoísmo para nós. Então, sair de nós mesmos é um desafio, é o primeiro desafio vocacional, é a proposta cristã, a exemplo de Jesus é tornar-se um servidor, é estar nesse movimento saído. É o evangelho de João, inclusive traz a Eucaristia como o Lava Pés, é servir, ser útil a alguém, ser fermento de transformação dá sentido à vida. característica do humano é a compaixão, a solidariedade, a sensibilidade para o outro. Quando dizemos que alguém é desumano, a gente está falando justamente dessa incapacidade de ser para o outro. E vocação é coisa de gente, de seres humanos, de pessoas capazes de doação, de serviço. Então, se nós queremos falar de vocação, se nós queremos ajudar as novas gerações a entrar nessa dinâmica vocacional do reino, nós também precisamos ser pessoas capazes de doação, de serviço, para que assim o nosso exemplo possa instigar os jovens a responder, instigá-los a também ser pessoas em saída. seguir Jesus também é aprender dele a perdoar, a acolher, integrar, curar, gastar tempo com as pessoas. É também buscar a justiça para todos, não com uma reação de inversão de quem se sente ressentido, mas irmanado, parte da família humana, capaz de sentir como o outro caminhasse pelo lado. Penso que falar de vocação hoje supera esse intimismo pessoal da decisão, que é um passo que tem que ser dado sim, mas que não pode nos deixar involucrados numa espiritualidade desencarnada. Nós somos chamados antes de tudo a sermos de Deus, a estarmos com ele, mas não com o status, a minha fundadora fala status devotas, mas a amizade com ele deve nos levar a agir como ele agia. Porque ele, que desde antes da criação do mundo era amor, ou seja, era para o outro. É por isso que ele nos criou. Nós somos chamados a ser sua imagem e semelhança. Então, que sejamos nós também generosos no viver a nossa vocação, testemunhas vivas de uma vida com sentido, porque ancorada no modelo Jesus, e é esse testemunho que vai cativar a juventude para que também ela possa abraçar grandes causas pelas quais vale a pena viver e morrer. acho que já vai para o meu tempo aqui. Obrigada. Há dois minutos ainda. Há dois minutos. Há dois minutos. Se quiser, pode continuar. Há dois minutos. Há dois minutos. Não, eu penso que já foi. Deixamos os dois minutos para falar depois no debate. Ótimo, Valéria. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua grande contribuição para a gente pensar a vocação. Você destaca três pontos que eu acredito que sejam extremamente importantes para pensarmos a vocação, a partir da santidade e a palavra que vai mexer um pouco mais que é a questão do segmento, o sentido da vida e culminando com a vocação que é assumir a ideia e o movimento do que significa a expressão muito usada pelo Papa Francisco e que a gente precisa refletir o tempo todo que é a igreja em saída. Está no movimento da igreja em saída. Ou seja, nós precisamos ir não somente às periferias geográficas, mas às periferias humanas, as grandes problemáticas, as grandes questões que a gente tem diante da vida. Então, a vocação nessa perspectiva ela traz grandes provocações. Não é uma vocação ligada apenas ao campo profissional, que é importante no sentido de que a partir daquilo que a gente escolhe como fazer, que a gente se sente chamado a realizar nesse mundo, nós somos chamados também a trazer os princípios da justiça, principalmente considerando que o nosso fazer não é autômato, nós estamos lidando com pessoas o tempo todo, e o princípio da justiça ajuda-nos enormemente a pensar nessa perspectiva da vocação que você traz. Muito, muito obrigado pela contribuição. Agora a gente vai ouvir o padre Maurício, Obrigada, Maurício, mais uma vez pela sua contribuição. Obrigado, Marlene, também obrigado, Joaquim, pelo convite, uma alegria poder estar com vocês e falar da vida, porque vocação é vida. E hoje eu quero lembrar três nomes, desculpa as mulheres, porque vão ser três homens que eu vou lembrar hoje. Não tem como não lembrar dia 27 de agosto a memória de Dom Helder Câmara, que faleceu dia 27 de agosto de 1999, de recordar também Dom Luciano Mendes de Almeida, que faleceu 27 de agosto de 2016, e Dom José Maria Pires, falecido bem 27 de agosto de 2017. Então, três, desculpa recordar três bispos, né, mas é hoje esse dia que é da memória dessas pessoas que fizeram da sua vida uma missão, uma vocação. E eu começo com uma frase de Dom Helder Câmara, que resume para mim muito bem o que é vocação. Vocação tem muito a ver com surpresas. E Dom Helder dizia, aceita as surpresas que transformam teus planos, derrubam teus sonhos, dão rumo diverso ao teu dia e quem sabe a tua vida. Não há acaso. Dá liberdade ao pai para que ele mesmo conduza a trama dos teus dias. Esta frase que eu escutei uma vez de Dom Helder há muito tempo atrás, ela tem me acompanhado num caminho que é um caminho de descoberta sempre, abertura de cada um de nós a uma iniciativa que não vem de nós. é uma iniciativa de Deus a vocação, um chamado divino para cada pessoa e daí vem aquela grande criatividade de Deus também, não se repete nas pessoas e cada um tem uma riqueza para contribuir com o mundo, cada um tem uma missão também para contribuir, ninguém de nós tem os dons iguais, então essa iniciativa de Deus a primeira coisa, a atitude eu acho que é aceitar. as surpresas que transformam projetos às vezes que a gente tem projetos pessoais e a gente acha que é o melhor caminho para a nossa vida de repente a gente se encontra com um projeto maior do que o pessoal um projeto maior do que aquilo que eu penso que eu seja o melhor para mim ou para o mundo aí vem um projeto que é o projeto de Deus principalmente manifestado em Jesus Cristo não Jesus Cristo não foi tão bem aceito no seu tempo justamente por ele apontar um caminho novo de uma vida nova de um tipo de religião e de fé que está encarnada com a vida em defesa da vida incomodou muito a religião do seu tempo Jesus porque ele se metia nas coisas da vida no meio do povo de aldeia em aldeia escutando as pessoas não trazia algo pronto mas Jesus a partir da escuta de 30 anos no anonimato onde a gente não não sabe o que Jesus fez o que falou não tem nenhum escrito falando da da vida do anonimato de Jesus em Nazaré sobretudo dos 12 aos 30 anos há um silêncio nos evangelhos a gente fala muito da vida dos 3 anos da vida pública mas nesse anonimato em Nazaré com uma família com seus amigos com seu povo Jesus fez também esse caminho do discernimento de aceitar as surpresas que transformaram os planos dele Jesus também cresceu nisso na graça na estatura na sabedoria Jesus foi descobrindo qual era a missão dele neste mundo não tinha tudo pronto já então Dom Helder destaca muito a isso da questão das surpresas e essas surpresas que muitas vezes derrubam nossos planos e nossos sonhos por que não dizer na pandemia nossas agendas todos nós eu mesmo tinha uma agenda prontinha para 2020 de viagens para todo o Brasil cada final de semana num lugar diferente de repente derrubou as agendas tudo cancelado de agenda presencial diante de uma realidade como diz o Cardeal Tagli onde muitas portas foram fechadas no entanto muitas janelas estão sendo abertas nesta pandemia né interessante a gente focar muito nas oportunidades que estão se abrindo e a gente e a gente não ficar nessas portas que foram fechadas talvez alguma das atividades e alguma das das coisas que víamos fazendo nesse tempo de pandemia também pode nos ajudar a rever o que que é essencial o que que é secundário e daquilo que a gente vinha fazendo né eu lembro no encontro com o Papa Francisco numa dessas assembleias das pontifícias obras missionárias que a gente tem um encontro pessoal com o Papa na sala que ele entrou conosco não funcionou o áudio lá no Vaticano também acontece isso às vezes o som não funciona e os cerimoniários do Papa ficaram muito atrapalhados e ele entrou na sala mesmo assim sabendo que não funcionava os microfones e ele não sentou na sua cátedra para fazer um discurso e ele se colocou no meio de nós num grupo acho que de umas 100 pessoas e ele simplesmente fez um discurso de improviso falou três palavras três frases eu recordo que ele fazia com gestos com as mãos né menos menos administração menos burocracia mais amor mais paixão mais anúncio pelo evangelho e aí eu acho que ele consegue resumir bem o Papa Francisco né que que o coração de uma vocação o coração da fé justamente está aí na paixão a paixão que é uma paixão por Jesus Cristo pelo evangelho e simultaneamente uma paixão pelo povo né Evangelho e Gáudio 268 traz esse conceito de missão missão uma paixão por Jesus e simultaneamente uma paixão pelo seu povo às vezes a gente separa né achando que está apaixonado por Jesus Cristo está bom mas daí ele nos recorda que essa paixão tem que ter simultaneamente pelo povo na defesa da vida no compromisso é bem concreto assim não só na teoria mas na prática da nossa vida voltando a Dom Helder para falar para falar de vocação essas surpresas de Deus derrubam nossos planos nossos sonhos e dão rumo diverso ao nosso dia se a gente pensar só no nosso dia quantas surpresas quantas coisas acontecem naquilo que a gente programou e de repente a gente gostaria que as coisas fossem todas do nosso jeito e às vezes não sai como a gente quer e quem sabe a tua vida um rumo diverso à vida como aconteceu na vida de cada um de nós aqui quem é casado quem é solteira quem é solteiro quem é religioso padre ou missionário consagrado é uma vida depois daquele sim daquele processo de discernimento de escuta de diálogo de um tempo aí você dá um sim que dá um rumo diverso à tua vida à nossa vida e isso no âmbito da fé da pastoralidade que é o nosso aqui conceito principal não é um acaso essas coisas não são um acaso essas coisas tem algo de mistério no meio algo transcendental que muitas vezes a gente não explica por que que eu estou aqui hoje em Brasília por que que eu saí de Sapucaia e fui pra Moçambique fiquei três anos na missão por que que eu trabalhei com pastoral da juventude nos meus cinco primeiros anos de padre eu nunca sonhava não era um plano não estava no meu projeto então tem tem essa iniciativa de Deus tem essas surpresas tem esse elemento também transcendente que nos escapa mas a gente acolhe né não há acaso dá liberdade ao pai eu penso muito nisso que às vezes a gente quer ter controle da situação controle da nossa vida controle das nossas agendas e a pandemia também veio nos mostrar que a gente não tem controle ela veio nos revelar a nossa vulnerabilidade que eu acho que é uma outra janela interessante a gente se dá conta da vulnerabilidade e esta vulnerabilidade desperta em cada um de nós também uma busca maior como diz o Tolentino Mendonça desperta em cada um de nós uma sede um caminho um processo de que não estamos prontos né eu com meus cabelinhos brancos aqui 51 anos eu vejo como a gente precisa dar passos estamos realmente a caminho estamos diante de tantas surpresas que virão também pela frente a liberdade para que ele mesmo conduza a trama dos nossos dias Deus vai conduzindo essa trama na missão na disciplina de missiologia nós falamos da missio dei a missão é de Deus não nós não temos o controle absoluto da missão da atividade missionária porque ela parte da missio dei e a gente coopera a gente não fica de braços cruzados nesse caminho mas a gente se coloca também como protagonistas cooperando com Deus nesta grande missão tudo isso misturado eu acho que dá um tema que se resume na palavra vocação é sempre chamado é sempre resposta é sempre processo sempre caminho mas há sempre aquela decisão fundamental a decisão inicial que caminho eu vou fazer que caminho eu vou escolher eu ouvi falar a primeira vez de projeto de vida foi com o pastoral da juventude lá na minha diocese no ano que eu ordenei padre naquele curso para assessores de jovens eu me encontrei com o padre Padre Lário Dick que a gente faz também memória ao padre Lário Dick que foi um grande assessor nacional da pastoral da juventude ele diz ele trabalhava muito projeto de vida e ele acompanhou meu projeto de vida no início do ministério projeto de vida é um processo justamente de fazer escolhas de tomar consciência da sua vida nesse caminho de escuta de iniciativa divina mas no fundo é eu que tenho que escolher é eu que tenho que responder Deus não vai responder por mim não vai fazer por mim aquilo que ele me deu essa liberdade né também se não é meu tempo de dar resposta Deus vai vai respeitar que não é meu tempo ainda dessa iniciativa de Deus a vocação ela nasce do encontro eu tenho essa consciência também não é um encontro com uma ideia com uma ideologia mas com uma pessoa que dá um horizonte novo a nossa vida eu acho que aconteceu com cada um de nós houve um encontro que foi um encontro fundante da nossa vida com Jesus Cristo e isso muda a perspectiva de vida né muda há um caminho de conversão há um caminho de transformação de mudança basta ler as bem-aventuranças a gente fica inquieto vendo o quanto temos pra caminhar então é um caminho da gente deixar se surpreender por Deus as surpresas de Deus o projeto de vida quando a gente vai falar de projeto de vida nesse âmbito vocacional ele sempre parte da história de vida de cada um de nós não tem como desconsiderar a minha história de vida de onde eu nasci de onde eu sou as minhas origens a minha experiência de trabalho a minha experiência de vida vai definindo aquilo que eu sou e aquele processo de escolhas então é muito importante eu acho não perder as raízes uma vocação não não se firmar sem as suas raízes que é a própria história de vida pessoalmente eu gosto muito de voltar a família de voltar aquele ambiente assim de onde a vida se dá de uma forma tão real né diferente das nossas reuniões e discussões às vezes a gente volta na família tudo é tão real a minha mãe tem 84 anos e aprendo muito com ela né quando eu telefono para ela as perguntas delas são coisas reais como está a tua saúde o que que tem você está com a voz diferente o que que você comeu hoje coisas da vida né e acho que nós temos que voltar às raízes familiares nunca perder essas raízes onde Deus já falou conosco nesse processo do caminho ela nasce também a vocação de uma sede quando a gente se coloca nesse caminho de busca de de busca de realização de busca de saciar a sede a fome aí também vai é é nascendo esse encontro com Jesus Cristo e também é uma abertura constante ao novo que que aparece ao novo caminho uma busca de sentido a irmã Valéria já destacou bastante a questão do sentido para a vida ninguém vai escolher uma vocação para ser triste né mas um caminho que vai dar uma realização para a vida seja qual for o estado de vida mas ela é também para realizar foi o que o meu pai me disse quando eu entrei para o seminário e eu anunciei em casa que queria ser padre a resposta do meu pai foi se isso vai te fazer feliz tem todo o meu apoio olha o critério né se isso vai te fazer feliz se é um caminho de realização porque senão a vocação pode virar também uma coisa pesada pode se reduzir a atividades a uma dimensão da minha vida que eu cumpro algumas horas do meu dia termina aquelas horas do dia aí eu vou viver outra coisa e vocação eu entendo diferente a vocação eu entendo como a missão que ela é 24 horas da vida eu pego um ônibus eu não deixo de ser missionário eu tomo um avião eu estou num bar eu estou com os amigos eu estou no trabalho eu estou com a família eu estou na igreja seja qualquer ambiente onde eu estou a vida se torna uma missão inclusive é o tema da campanha missionária de outubro deste ano a vida é missão e não se reduz a algumas horas do dia não é uma dimensão não é apenas uma atividade mas está ligado ao nosso ser a nossa identidade eu acho que esse aspecto vocacional a gente tem que recuperar muito a questão da identidade está ligado ao nosso ser o Papa diz fala da missão paradigmática não só programática não só fazer cursos eventos encontros mas também a missão que perpassa toda a vida da igreja a vida das pessoas e a nossa natureza recorda eu estou falando do Papa Francisco que ele falou aqui no Brasil na jornada mundial da juventude instigando jovens dizendo que as coisas podem mudar de que a gente não deve se acomodar vendo esta realidade como ela está aí tem uma boa sugestão também de leitura para nós que é o pacto pela vida pelo Brasil assinado pela CNBB pela UAB a Comissão ARS a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Academia Brasileira de Letras Associação Brasileira de Imprensa assinaram um pacto que resgata os grandes princípios para uma fé ligada à vida o princípio da solidariedade o princípio do bem comum da escuta e da capacidade de dialogar entre os diferentes atores da sociedade essa capacidade também do diálogo é um tema importante para a questão vocacional saber dialogar nós estamos vendo no nosso país hoje essa incapacidade de dialogar com muito preconceito com muito racismo com muitas dificuldades aonde o diálogo vai se perdendo cada vez mais essa capacidade de dialogar mas eu não quero mudar de tema aqui quero dizer que quando a gente fala de vocação é muito amplo e a gente está ligando com vários temas também da nossa identidade do nosso ser das nossas buscas da nossa realização e é para mim resume-se nessa questão do caminho falar de vocação é falar de caminho de um processo de fazer escolhas e deixar-se surpreender é isso Marlene não vou me alocar muito grata padre valorista também pela sua exposição pelas suas provocações também eu me lembrei de dois pontos depois eu os coloco mas eu percebo na sua fala um movimento cíclico ele não se completa totalmente ele vai se ampliando então você fala da relação da vocação com a surpresa deixar-se surpreender isso é fantástico e aí quando você faz referência aos três homens Dom Helder Câmara Dom José Maria Pires Dom Luciano Mendes estes para mim como para várias pessoas são presenças transformadoras na caminhada da igreja e do nosso país digamos assim do ponto de vista da cidadania são presenças transformadoras são pessoas que nos inspiram são pessoas que nos desinstalam e vão continuar nos desinstalando justamente quando você faz menção a esse livro que é o Pacto pela Vida que várias instituições se articulam no sentido de mais do que nunca nós precisamos defender a vida em suas múltiplas manifestações saber das suas ameaças então as vocações elas estarão articuladas a meu ver nessa perspectiva e é nesse sentido que se fala de presença transformadora que é um tom um teor que é o pano de fundo podemos dizer assim das referências das reflexões de Papa Francisco tanto na encíclica tanto na exortação apostólica a gente percebe as manifestações dele nesse sentido então deixar se surpreender justamente porque Deus não repete é criativo e dentro dessa dimensão da criatividade nós temos a questão do projeto de vida justamente para continuar para nós pensar nessa perspectiva das surpresas constantes a dimensão do encontro do diálogo e o fim na perspectiva do caminho e aí quando você falava eu lembrei do seguinte no encontro do Papa Francisco com catequistas em Roma em 2003 logo em seguida quando ele assume o pontificado e ele diz o seguinte que o Senhor não espera que passamos do mesmo modo na igreja a variedade de vocações e variedade de formas espirituais então quer dizer transcende essa perspectiva muitas vezes reducionista instrumental extremamente racional que nos acomete nesse tempo então muito grato com a sua contribuição irmã Valéria também e agora vamos para os diálogos todos agora são chamados a dialogar com o Maurício com a Valéria Jaquim você gostaria de se colocar? Eu gostaria sim eu fiz uma a gente pode colocar nós não somos muitos eu falei pelo chat mas se alguém quiser abrir a câmera e falar pode falar acho que sem problema nenhum a gente pode fazer a pergunta por aqui também por voz por vídeo enfim eu fiz uma pergunta aqui no chat talvez tentando dialogar com a fala da Valéria e do Maurício e acho que também nós tivemos outras questões aqui outros comentários enfim a Tereza também fez uma pergunta de quais são as dificuldades que a igreja tem enfrentado em falar de vocação solidariedade e compaixão em tempos de competitividade e indiferenças e eu fiz uma outra na linha olhando para o trabalho que nós desenvolvemos aqui enquanto instituição de educação católica pensando diante desses contextos desafiadores e pandêmicos permeados por indiferenças desigualdades e tantas informações conexões qual deve ser a vocação e a missão das instituições educacionais católicas e aí consecutivamente dos seus educadores nesse tempo e aí na busca da fidelidade e coerência ao seguimento de Jesus pensando em instituição católica que tem como pilar principal o projeto de Jesus o seu evangelho então qual que deve ser essa vocação essa missão para essas instituições católicas dentro desse contexto e aí eu trago aqui também aí para o Marlene para te ajudar o comentário do Miguel que está lá no Japão é o nosso representante do polo da Católica e AD no Japão ele fala irmão Valéria lindas e provocadoras palavras um convite para refletir sobre as inúmeras vocações amanhã é dia do voluntariado em tempos de distanciamento social não só pela pandemia mas pela frieza das relações como educadores de que forma podemos incentivar o espírito voluntário entre nossos jovens o que mais Valéria acho que é isso né isso enquanto são três questões e algumas menções elogiosas duas falas isso é muito bom e tem uma palavra comum provocadoras isso é muito bom quem gostaria de começar a responder ou a refletir junto acerca do que foi colocado a primeira questão é da Tereza gente eu ai que bom que a minha questão é porque eu tenho uma reunião agora e aí eu estava super preocupada de não participar desse momento então eu vou pedir desculpas que daqui a pouco eu vou me retirar mas aproveito para agradecer a irmã Valéria o padre Maurício a Marlene ao Joaquim um momento muito edificante agradeço e peço licença daqui a pouquinho para me retirar não sei qual é a questão da Tereza mesmo Joaquim deixa eu voltar lá vou lê-la novamente Tereza coloca o seguinte ela parabeniza a irmã Valéria quais são as dificuldades que a igreja é dirigida para a irmã Valéria quais são as dificuldades que a igreja tem enfrentado em falar de vocação solidariedade compaixão em tempos de competitividade e indiferenças eu penso que uma das dificuldades é a da linguagem a gente ainda insiste numa linguagem um pouco desencarnada um pouco espiritualizada e também a linguagem existe uma linguagem da renúncia do sacrifício que tem que ser falada que é importante mas a forma com que a gente fala a gente enfatiza aquilo que o jovem perde e não aquilo que o jovem ganha de sentido de vida da beleza de estar com o Senhor então eu penso que o primeiro desafio é esse da linguagem é de testemunhar e falar e anunciar a beleza deixa eu fechar a porta aqui que agora está com barulho a beleza de estar com o Senhor de uma forma propositiva e não como se fosse um peso como se fosse uma renúncia às vezes a juventude acaba olhando para a igreja ainda mais como aquele um corpo né de dogmático cheio de noções morais de pode ou não pode e às vezes algumas manifestações nossas elas fazem realmente os jovens pensarem assim elas reforçam infelizmente é o problema da linguagem eu penso que isso seja um grande desafio a linguagem também essa mesma linguagem propositiva vai ajudar o jovem nesse sentido também da pergunta lá do Japão meu Deus então vamos sobre a questão do voluntariado né porque a gente acaba propondo o voluntariado de uma forma que parece que é custoso né mas não é custoso é bom a gente encontrar com os outros é bom a gente fazer experiências diferentes né inclusive com a juventude em geral seja dentro e fora da igreja me parece que porque também atuando na área da educação né a gente acaba a educação é o mundo que tá todo mundo misturado né é um reflexo bom da sociedade né porque nem todo mundo crê embora a gente seja escola católica né então nesse ambiente a gente percebe que a palavra forte é a experiência eles querem fazer experiências novas né experiências diferentes né você reúne um grupo pra falar sobre uma ação e a experiência foi incrível a palavra que mais se repete é a experiência né então eu acho que é importante nós sermos propositivos no sentido de que a saída de nós mesmos a ação voluntária a vocação é de fato uma experiência que nos enche de sentido né eu acho que essa falar de sentido também é algo que o jovem está disposto hoje falar de sentido e apresentar a proposta do reino a proposta do senhor o seguimento de Cristo como um horizonte de sentido algo que muda a nossa vida algo que nos transforma e que nos faz felizes porque muitas vezes a vida religiosa a vida religiosa não só né essa de prena mas a vida com Cristo né a vida na igreja ela acaba ficando relacionada a uma vida triste de quem não pode fazer isso de quem não pode fazer aquilo de quem não pode né de quem não pode nada de quem não pode viver bem de quem não pode sentir o prazer da vida então acho que é urgente atualizar esta linguagem e valorizar o desejo de fazer experiências que o jovem nos traz né que o jovem traz oportunizar pra ele essas experiências de saída de encontro com o outro né de mudança de ambiente inclusive não sei se responde de tudo Padre Maurício a gente vai complementando eu gostaria de ouvir a pergunta depois do Joaquim como Maurício quer ouvir a minha pergunta é do Joaquim perdi aqui eu vou fazer de novo uma pessoa católica isso é pensando assim né diante desses contextos desafiadores pandêmicos impermeados por indiferenças né uma cultura descartável vocês falaram também né dessas desigualdades e também no mundo a gente falava disso no antes de começar aqui o próprio bate-papo né de tantas conexões de tantas informações do volume de tantas coisas né de tantas prioridades o Maurício falava dessa da ótica e da janela e das portas né e aí olhando para as instituições educacionais católicas né pensando os educadores que permeiam essas instituições qual que deve ser a opinião de vocês a vocação a missão dessas instituições e dos seus educadores olhando para a missão de educar né adolescentes jovens adultos pessoas que vão colaborar com a sociedade mas uma educação que seja fiel ao seguimento de Jesus né fiel e coerente ao seguimento de Jesus qual que deve ser essa vocação e essa missão é difícil responder né Joaquim por isso que vocês estão aqui não há uma fórmula uma receita para essa grande questão mas eu acho que um princípio pelo menos acho que é importante falar de princípios um dos princípios que o Papa tem insistido é o princípio da proximidade a proximidade com Deus com o Evangelho com a palavra e a proximidade com o povo essas duas proximidades eu acho que no caminho também educacional caminho da formação são fundamentais da gente não perder a referência né nós temos uma referência que é o Evangelho nós temos uma referência que também é essa escuta do povo o Joaquim nos ajudou muito no programa missionário nacional em todos os processos e lá a gente discutia também o novo conceito de formação quando a gente fala em formação está muito associado ainda a formação acadêmica nós não conseguimos enxergar a formação como uma visita a uma periferia a uma escuta de um pobre a ir num hospital e ver como é que está a realidade concreta do povo o que que se passa nas ruas essa proximidade com a realidade eu acho que falta muito ainda no nosso conceito de formação uma formação mais encarnada e por que não hoje os seminaristas saírem da academia saírem da sala de aula e verem a sua formação lá no sábado no fim de semana com as comunidades ou nessas ações também né nos intervalos a vida eu acho que é uma luz Joaquim se a gente consegue discutir realmente o novo conceito de formação que não se reduz a aulas a academia em si e depois seguindo a tua questão se a gente deu pacto pela vida e pelo Brasil já vai começar falando que o Brasil vive uma grave crise sanitária econômica social e política exigindo de todos nós especialmente de governantes e representantes do povo o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade da dignidade humana assentada no diálogo maduro eu repito essa essa questão do diálogo porque só pessoas pensantes podem dialogar nós temos essa dificuldade de ter realmente pessoas abertas ao diálogo então pessoas essa é uma frase inclusive do cardeal Martini para que haja diálogo é necessário pessoas pensantes e pessoas pensantes com os pés na realidade não nunca perder de vista esse ponto da realidade eu só comecei a resposta Joaquim mas é muito profunda eu ia destacar realmente essa questão do diálogo a capacidade de dialogar com o diferente de dialogar com a sociedade de dialogar ciência e fé de dialogar fé e vida realmente é uma coisa importante de se resgatar na escola agora eu acho que além disso é muito importante a dimensão do testemunho as nossas escolas elas tem projetos muito bonitos elas tem propostas pedagógicas ancoradas nos textos da igreja propostas muito interessantes mas nem sempre isso chega no chão da nossa vida não toca o nosso coração e não chega no chão da nossa vida então acho que um desafio também é cativar os próprios educadores que são os que mais influenciam os nossos estudantes para que eles assumam essa dimensão vocacional da vida cristã de ser cristão para de fato testemunhar quando os jovens percebem que eles estão em um ambiente onde realmente se respira essa essa conexão com o mestre que nos faz sair em missão que nos faz sair para servir quando ele percebe que o nosso ato educativo é um serviço de amor aí acho que ele também se contagia nessa dinâmica nesse jeito de viver então eu penso que a dimensão do testemunho também é algo importantíssimo ser ser uma instituição que reza que dá tempo para oração ser uma instituição que dá tempo para diálogos pessoais para encontros entre pessoas ser também um espaço onde a gente vivencia a solidariedade concreta né e eu acho que as nossas instituições educacionais inclusive tem muitas oportunidades para isso né para levar os jovens a fazer a experiência junto com a gente e não pela gente não como o conteúdo de um programa mas porque realmente nós acreditamos que aquele é o jeito de fazer educação aquele é o jeito de fazer mudança na sociedade aquele é o jeito de ser cristão Obrigada Valeria tem um comentário aqui da Cláudia ela fala o seguinte é repletindo a partir da questão da Tereza a partir das outras reflexões anteriores ela coloca o seguinte penso que servir de forma incondicional demonstrando um espírito de brandura pode provocar um espírito voluntário entre os nossos jovens pois acredito que tudo que se faz nesse sentido de forma incondicional e em amor no servir produz reciprocidade o Genésio também está colocando fez uma reflexão aqui também dizendo o seguinte creio que também um aspecto importante a ser incentivado é a dimensão do serviço no primeiro momento o serviço pode ser entendido como dar alguma coisa alguma habilidade colocada a serviço mas que poderá ser justamente o início para uma entrega mais profunda mais intensa posterior a vocação é também caminho é construção que se faz com passos com etapas essa reflexão que o aqui só me colocando também é em relação a travou aqui né travou para vocês sim tira travou a sua fala travou está voltando é mas repete o que você disse agora voltou agora sim voltou voltou pois é as reflexões e na mesma questão do Joaquim eu percebo duas coisas primeiro principalmente por sermos instituições católicas e inspiradas no mestre Jesus Cristo a gente tem exige-se de nós muito mais no sentido de que aí já entro no segundo justamente porque nós lidamos com a formação acadêmica e uma perspectiva que se abre é a gente saber com que sujeitos nós temos lidado no conjunto dos cursos de maneira que a formação que nós desenvolvemos se ancora numa perspectiva ética de maneira que o sujeito né homens mulheres os jovens de uma forma geral né eles sentem que o que desenvolverão né durante essa formação e após essa formação aproxima mais né dos ideais que nós temos colocado principalmente na missão das instituições né e dos próprios evangelhos né como que isso como que nós como que isso entra na formação que nós desenvolvemos a partir de diferentes áreas do conhecimento porque a partir dessas escolhas um dos elementos da vocação diz respeito às escolhas as escolhas que eu faço por exemplo nessa dinâmica acadêmica como engenheiro né engenheira como professora professora né como é odontólogos né dentistas aliás nesse vasto mundo de de formações que a gente tem em que medida né toda essa formação vai orientando o meu agir né no sentido de com as pessoas com as quais eu lido no cotidiano essas dimensões estão presentes né e ao mesmo tempo é que leituras que a gente vai fazendo no processo de formação dos cenários nos quais nós estamos imersos principalmente né como o Joaquim tocou muito bem o padre Maurício né irmã Valéria no sentido de que não só nas relações com a questão da pandemia porque a pandemia evidenciou aquilo que a gente evidenciou mais daquilo que a gente já está vivendo por exemplo relacionado às desigualdades sociais né e raciais né é as violências nas suas múltiplas formas né quando a gente faz essa referência quando o padre Maurício faz referência ao padre José Maria do Helbert Câmara Luciano e neles são homens que homens e outras mulheres que a gente que estão aí no anonimato ou outros que estão em diferentes partes desse país né lutando por diferentes causas né como que esses processos todos desse movimento todo né dos diferentes cenários entram no processo de formação né como que isso instiga os nossos jovens a perceberem que a formação que eu tenho numa instituição católica que é o nosso caso aqui em específico me leva a perceber que eu preciso agir né nessa perspectiva ética cristã né voltada para a perspectiva da justiça né sobretudo né com o que a gente tem feito para que os nossos jovens né as pessoas que a gente forma né não somente os jovens né adultos e nós mesmos professores e professoras o nosso agir cotidiano né então essas reflexões nos instiga a pensar nessa direção quer dizer não serão apenas palavras né conceitos né como quem não Valéria destacou né mas algo mais eu preciso fazer algo mais do que assimilar e exercer mecanicamente a minha profissão né ou alguma reflexão que eu tenha feito no âmbito acadêmico então a questão dos sujeitos né é muito importante a gente pensar nessa perspectiva formativa né por isso que essa reflexão essa reflexão feita é pela Cláudia né pelo Miguel né pela Tereza que faz a perência a competitividade a indiferença né como que a gente tem trazido né as reflexões os estudos nessa perspectiva de comprometimento e com esse comprometimento o seguimento né deixar-se surpreender a abertura né o diálogo nesse sentido que eu gostaria de destacar também a Maria Pericílica colocando aqui reflexões que nos desinstalam provocativas nosso ato educativo é um serviço de amor ser um espaço para rezar ser um espaço para diálogos com o corpo entre pessoas vivenciar a solidariedade concreta obrigado mais alguém gostaria de fazer alguma colocação alguma pergunta acho que inclusive se alguém quiser fazer a pergunta de maneira oral pode fazer sem problema abre o microfone abre a câmera aí pode se não quiser abrir a câmera também só faça a pergunta enfim ou faça um comentário tudo é muito bem-vindo eu acho que ficou bem marcada uma questão aí que é que é o desafio de passar das ideias para a concretude e isto encanta muito na gente quando encontra uma pessoa no nosso caminho e não fala só de grandes teorias e de de princípios mas que você vê na vida traduzida aquilo que ela fala e aí o desafio que o Joaquim coloca para as nossas instituições elas estão em descrédito eu penso o povo olha para as nossas instituições com um ar de desconfiança nas notícias que seguem aí na mídia o que se vê então há uma desconfiança então essas pessoas que nós citamos no início da live esses profetas e hoje na igreja o Papa Francisco e tantas mulheres e homens a gente vê o que que encanta no Papa Francisco as pessoas o Joaquim esteve com o Papa 21 dias lá fazendo selfie conversando tomando café chimarrão você também eu também eu estava sentado ao lado que ótimo mas o que que encanta o que encanta não é tanto aquilo que o Papa fala claro que também mas aquilo que ele é o modo dele se portar nesse sino do para a Amazônia que eu e o Joaquim somos testemunhas essa circula ele circula no meio das pessoas entra na fila do cafezinho diz uma uma anedota dá uma boa gargalhada convive tira uma foto se aproxima chegava antes das assembleias 30 minutos antes pelo menos para saudar cada pessoa olhando nos olhos e tudo esses gestos falam muito mais do que as palavras claro que esse é o ideal unir gesto e palavra eu acho que ele faz muito bem isso desafio que ficou muito forte eu acho que nesta live quando a gente fala de vocação esta aproximação e esta passagem eu diria das ideias para a concretitude das nossas vidas né e as nossas instituições aí tem um grande desafio nasceram com carisma nasceram com propósito e ao longo dos anos o Papa mesmo diz tem que ter menos burocracia menos administração aquilo que é necessário sim mas o essencial é o amor a paixão o serviço como foi citado aqui Charles de Foucault dizia o princípio de voltar ao evangelho né o esvaziamento uma volta assim as origens continua continua para todos nós essa concretude do evangelho e tantas pessoas vivem isso e nós mesmos encontramos no caminho né pessoas despojadas simples gratuitas ok é isto só para provocar um pouquinho a Valeria enquanto a Marlene falava eu estava me lembrando aqui de um padre nosso aqui acho que do sul de Minas o padre Paulo fala mal nisso ele estava um dia a gente almoçando e a gente falando dessa questão da profissão né dos jovens das novas gerações e ele relatava um caso interessante de um jovem que era coroinha na comunidade muito bonzinho assim né fofinho vamos dizer bom menino né queria fazer medicina queria ajudar as pessoas né entrou conseguiu fazer né o curso numa cidade ao lado porque a cidade era uma cidade do interior uma cidade pequena me parece que é uma federal espero eu que não seja uma catônica mas acredito que seja uma federal e o que aconteceu o padre disse que encontrou esse garoto uns três anos quando ele já estava né cursando a faculdade e a conversa do menino era a seguinte né o que é que qual vai ser a residência que eu vou fazer na lógica de qual vai me dar mais dinheiro né qual vai dar mais mais lucro pra mim aonde é mais rentável e daí a pergunta era o que aconteceu nesse processo educativo é que esse menino que de repente entrou no curso de medicina para servir as pessoas pra ajudar as pessoas né tinha esse ideal né tinha aquele coração bonito né e de repente esse coração fechou-se pro outro né como que eu vou tirar vantagem desse dom que Deus me deu né então essa é a lógica que às vezes está presente né que é a competição né que vocês alguns já comentaram aqui em vários momentos né a lógica que grita né mas por outro lado a gente vê assim que muitos outros jovens fazem o processo contrário quando eles encontram educadores que se mostram desapegados né que se mostram em outra lógica então eu acho que aqui a gente vê a dinâmica do testemunho mas não só do testemunho mas também do companheirismo né o padre Maurício falava o Papa Francisco tava ali que ele tava fazendo o que? tava sendo gente né tava sendo humano tava mostrando que ele é ele é gente não é verdade? ele estava ali na fila do café por quê? porque ele é pessoa como nós né então eu acho que ele estava junto acho que isso também é importante né então eu acho que a dinâmica da educação ela se faz também disso né de presença de estar juntos e de estar juntos como um testemunho realmente positivo porque claro do mesmo jeito que aquele jovem saiu pensando na forma de ficar rico né de ganhar vantagem pra si é possível fazer um jovem num processo inverso quando um educador fazendo junto com ele o caminho testemunha que um curso de medicina pode ir além né eu acho que essa pandemia até mexeu um pouquinho com esses conceitos né pelo menos nessa área e talvez em outras também né a nossa a nossa profissão é uma profissão que ajuda a salvar vidas né que se coloca a serviço né mas eu acho que ainda ainda precisamos mais né precisamos mais aí eu ressalto mais uma vez essa dinâmica da espiritualidade também né eu às vezes antes de instituições católicas porque eu assessorei bastante instituições também pela ANEC né instituições católicas mais educação básica do que educação superior né mas a experiência que a gente tem é que às vezes algumas instituições católicas elas estão educacionais né estão ficando com medo de falar de espiritualidade só que o que os jovens mais querem é falar de espiritualidade pedir outras coisas eles falam em outro lugar né das instituições católicas eles esperam esse espaço aí acho que a importância da linguagem né que eu já falei também é que espiritualidade a gente está transmitindo também é porque o jovem ele quer algo mais algo que dê sentido à sua vida nós sabemos que a proposta cristã é um horizonte de sentido que abre-nos é pra vida né pra doação pra plenitude nós acreditamos nisso por isso assumimos a vida cristã né então como que a gente agora é importante a gente esquecer um pouquinho a nossa experiência do como chegamos a isso né desapegarmos da experiência do como pra nos focar no que nos deu sentido e encontrar novas linguagens encontrar outro como deixar que o jovem faça o seu como né nesse novo contexto acho que esse também é um desafio pra nós educadores evangelizadores né no trato com as novas gerações desapegar do nosso como então não é aquele modelo principalmente na pastoral juvenil às vezes a gente percebe né o assessor adulto ele tem a tendência de querer que aquele grupo de jovens seja igual ao grupo de jovens que ele vivenciou na educação também isso acontece muito eu me lembro de uma pesquisa que nós fazíamos na PUC quando eu fazia pedagogia sobre sobre alfabetização né uma turma de educadoras que tinha sido formadas com a professora X ela sabia bem o que ela tinha dito sobre alfabetização quando ela foi à prática das meninas contratadas na prefeitura o que ela viu as meninas não faziam nada do que tinha sido debatido vivenciado explicado discutido em sala de aula elas repetiam a experiência que elas tinham feito quando elas foram alfabetizadas então esse também é um risco né a gente ficar apegado a nossa forma e a nossa linguagem e não conseguir entrar nesse mundo das novas gerações pra poder realmente testemunhar a alegria do evangelho né como diz o Papa Francisco e na alegria do evangelho claro vem já junto tudo junto e misturado né a gente separa o serviço a missão enfim a solidariedade a doação grata nós temos mais uma questão aqui a meu ver para os dois tanto o padre Maurício quanto a irmã Valéria é da irmã Fausta Clarice nossa vocação é para a vida e para o amor mas ao nosso redor é assustador depararmos cada vez mais com quantidade de jovens crianças e adolescentes que se automutilam no silêncio de suas dores sem conseguirem dar conta de um Deus misericórdia que os abraçam na angústia e solidão há uma ausência de experiência desse Deus amor que nos ama nos chama a vida e está sempre conosco nessa temática como aprofundar essa situação já falou então eu falo um pouquinho agora eu só vou recordar uma frase de Romano Guardini que diz que cada época deve ser medida pela capacidade de realização do ser humano então é um critério para medir como é que estamos vivendo o que a nossa época está transmitindo ou está testemunhando também para todas as gerações e e esta capacidade é que ela a irmã coloca que tudo nasce de uma experiência de amor acho que é importante isso claro que ela é nunca perfeita ela é nunca totalizante mas esta experiência fundante das pessoas se sentirem amadas umas pelas outras as crianças essa experiência essa experiência familiar do amor eu acho que é fundante no nosso caminho e esta carência essa falta que existe ela vai refletir também em outras formas a irmã citava a questão da mutilação e de outras formas de que por detrás disso também tem uma carência de chamar atenção de pedir socorro de pedir ajuda são formas diferentes de protagonismo protagonismo não é só positivo mas também tem outros lados também e infelizmente a gente todos nós carregamos as carências e ao longo da vida a gente tem que tomar consciência dessas carências para não reproduzir e o tema do mês vocacional é justamente amados e chamados a primeira coisa é amados depois chamados depois enviados foi o que Jesus experimentou no batismo dele quando veio a voz diz meu filho amado no monte lá tabor este é meu filho amado escutem o que ele diz é a experiência afundante realmente que às vezes passa desapercebida e compramos ou colocamos no lugar desse amor que é intransferível colocamos o tanto as outras coisas e eu acho que a gente tem que se unir também nessa unido com a pergunta ou a gente acho que foi uma frase até do Papa na mensagem sobre a pandemia ou olhamos para a mesma direção ou naufragaremos juntos eu acho que criar esta essa identidade da solidariedade do diálogo compromisso a dignidade humana a defesa da vida olhamos para esta mesma direção ou vamos cair naufragar importante unir homens e mulheres nessas causas em nosso país também essa questão da mutilação ela tem diversas causas inclusive algumas elas fogem do nosso controle as redes sociais por exemplo agora eu acho que nesse ambiente sobretudo quando eles ainda são pequenos na educação básica começa lá é importante a gente formar as pessoas para ficarem de pé porque a gente tem algumas lutas que são boas que são saudáveis pela igualdade mas que acabam enfatizando a diferença e a diferença às vezes nos coloca em comparação ao outro e eu acho que é aí que está um perigo porque a gente cresce aprendendo a se comparar então a gente olha as redes sociais e o outro é mais bonito o outro tem mais coisas do que eu o fulano é mais inteligente as notas do ciclano são melhores do que a minha e a gente vai se tornando pessoas frágeis então eu acho que é importante a gente quando a gente fala de formação integral no âmbito da educação católica a gente fala muito disso é formar pessoas para estarem de pé aconteça o que acontecer né não é um post na internet que me faz desmontar a pessoa tem que estar inteira eu acho que às vezes a gente está criando a sociedade em si está gerando uma hipersensibilidade nas pessoas de forma com que elas não conseguem ficar de pé diante dos desafios diante daquilo que provoca nela alguma reação diante dos próprios sentimentos então eu acho que é urgente a gente educar pessoas para ficar de pé quando essas pessoas ficam de pé porque elas assumem a sua própria condição humana elas inclusive se tornam mais capazes de dialogar e não de brigar por algo ou por alguma coisa embora algumas coisas são necessárias a gente brigar no sentido de a gente realmente levantar a voz contra aquilo que é errado mas é importante que a gente vá do princípio do diálogo porque a gente sabe quem a gente é então eu acho que é muito importante trabalhar esse elemento da própria identidade aí claro a identidade cristã está imersa no amor de Deus mas é importante que a gente realmente eduque pessoas capazes de ficarem de pé nas diversas circunstâncias da vida olhando Maria na cruz filho morto e Maria de pé então não é a opinião do fulano sobre mim não é a sociedade que me diz quem eu sou mas sou eu que sei quem eu sou sou eu que me vejo num projeto de amor do Senhor e isso ninguém supera eu acho que é um pouco urgente trabalhar essa dimensão porque algumas coisas nós não conseguimos mudar né talvez a longo tempo a gente vai conseguir mudá-las na medida em que nós vamos mudando as pessoas né a conjuntura das redes sociais que influenciam né nesse problema por exemplo da depressão é uma coisa que a gente não vai conseguir mudar nós vamos baixar uma lei e dizer amanhã ninguém mais publica isso ou aquilo né então é importante preparar as pessoas para viver nesse mundo complexo e não esperar que o mundo porque hoje parece que as pessoas esperam que o mundo se adapte a nós né mas eu acho que isso não nos vai levar a pessoas que de fato transformam né as pessoas que transformam o seu meio são aquelas que justamente assumem a sua própria identidade sabem ficar de pé diante do desafio por isso que elas são capazes de tomar atitude acho que isso é urgente na educação Marlene queria sugerir que talvez aí na resposta dessa última provocação no chat ali a gente já pudesse talvez indo para as considerações finais tá bom padre Maurício Miguel faz uma questão como como educador agradeço por citar a atual situação sinatária no Brasil e a necessidade de dialogar infelizmente vivemos tempos de carências falso de canais que proporcionam um diálogo que proporcionem um diálogo se possível peço uma reflexão sobre o tema em especial para os povos indígenas e menos favorecidos para você padre Maurício o Joaquim é um especialista no sínodo para a Amazônia mas Maurício lembrando que o Miguel está lá no Japão viu para os indígenas e para os menos favorecidos alegria ter o Miguel aqui com a gente então Miguel a igreja católica no sínodo para a Amazônia assumiu uma posição de aliada aos povos indígenas ficou muito clara essa expressão muito cara também ao sínodo de que a igreja se compromete na defesa do território da língua indígena é a voz muitas vezes é na igreja que os povos originários tem um lugar para para a defesa então a igreja se colocou muito clara e lá no sínodo também tinha pessoas vindas do território amazônico e é preocupante a situação de destruição da Amazônia todos os processos que tem de madeireiras de grandes empresas que destroem o território que desrespeitam uma cultura a língua as tradições e assim por diante né então o momento do sínodo a gente percebeu muito essa a defesa da língua do território da cultura e também dos povos indígenas a gente pode aprender muito a gente como igreja o sínodo se colocou numa atitude muito de escuta de aprender como os povos indígenas eles se relacionam com a casa comum esse conceito que o Papa cunhou de tudo está interligado de uma ecologia mais integral com certeza a gente vê que isso na prática estão nas comunidades indígenas onde todas as coisas estão interligadas a defesa da vida da natureza da língua das tradições da cultura a questão social a questão política religiosa não estão fragmentadas né então a palavra que eu tenho que dar é uma palavra de esperança que todo esse processo sinodal ele se colocou diante desse grande desafio que a gente tem hoje dos povos indígenas estarem perdendo seu território perdendo a sua identidade aqui no Brasil e tantos outros lugares irmã Valéria gostaria de se colocar em relação a essa questão do Miguel perdi aqui eu penso que isso toca muito também a nossa capacidade de lidar com o diferente né para muitos jovens o indígena é o diferente né e é importante educar para que não se trabalhe o diferente como o exótico ou como o ameaçador mas o diferente como o diferente né simples assim entrar em diálogo saber ouvir saber descobrir também a riqueza do outro acho que isso também faz parte do movimento de saída de nós mesmos né de saber descobrir a riqueza que existe em cada um eu acho que o sínodo nos provocou né nesse sentido de perceber a riqueza dessa da cultura indígena também a riqueza da própria criação para conosco não no sentido de usufruto mas no sentido de gratuidade de gratidão de verdade então eu penso que isso também nós devemos considerar como uma urgência educativa né lidar com o diferente o saber conversar sem perder a própria identidade sem perder as suas convicções né porque entrar em diálogo não é tudo junto e misturado pelo contrário é enriquecer-se e enriquecer o outro com a própria identidade acho que isso também é importante nesse elemento dos povos indígenas e eu peço também que há algo especial aqui que na na conjuntura que nós estamos hoje os povos indígenas se apresentam como mais fragilizados mais vulneráveis e aí acho que voltamos aquela experiência com o senhor que deve nos ensinar a amar os que ele ama e ele ama preferencialmente esses vulneráveis né aqueles que estão à margem aqueles que estão mais expostos aos perigos aqueles que são rejeitados na sociedade então eu penso também uma oportunidade de desenvolver ainda mais essa sensibilidade para o outro sobretudo na sua condição de vulnerabilidade muito bem a gente precisa encaminhar para o nosso diálogo final por enquanto né Joaquim esse diálogo se estende para outros momentos e a fala do padre Maurício e da irmã Valéria me provocam a dizer uma coisa em um minuto tá Joaquim né primeiro que me lembra muito quando se fala da questão da juventude em termos de referenciais principalmente de testemunhos né a gente está vivendo um momento em que isso tem sido um grande desafio né para todas as sociedades de uma forma geral em específico no nosso país né então nesse momento eu lembro também do que significam os grandes líderes nas comunidades pelo Brasil afora os mártires né da igreja no sentido de de assumir a causa do Cristo até as suas últimas consequências né e em que medida nós né adultos na nossa vida tem sido uma referência para que nossos jovens pensem para além deles mesmos aí vem uma discussão do professor Miguel Arroyo ele faz uma referência uma reflexão importante no sentido de que todos principalmente os jovens as crianças elas têm direito a saber-se ou seja vocês fizeram referência a todo momento a questão das raízes projeto de vida da trajetória de vida né então essa perspectiva de saber-se saber-se saber de si mesmo né de como que as trajetórias vão se articulando ao longo da história e a gente vai percebendo que embora articuladas em linha gerais em termos de vida elas estão em desigualdade né pela própria organização pela própria estrutura né social que nós vivemos e quando se faz referência aos povos indígenas eu tenho uma acompanhado muito as reflexões do Ailton Krenak eu creio que vale a pena todos nós ouvirmos né nessa atitude de disputa que a gente está defendendo que a gente acredita aqui né na perspectiva de que ele faz um diálogo justamente nos desinstala completamente justamente porque a visão do mundo dos povos originários né nos coloca muitas questões né em relação a vida ao mundo ao que a gente chama de futuro né então ele tem três reflexões importantes que são a ideia do que o amanhã não está à venda da gente perceber o que a gente está fazendo com a casa comum na reflexão de Francisco na Lá do Aficina né ideias para adiar o fim do mundo né como que nós acreditamos fiamente que existe um mundo um mundo um mundo e na realidade nessa recosmovisão dos povos originários nós temos um conjunto de muros né embora uma perspectiva hegemônica de dominação tem-se enfatizado uma única ideia de mundo né e aí a questão da diversidade da diferença ela cai por terra né ela é negativada da visão de muitos né então a gente percebe que há uma quantidade enorme de diálogos né então padre Maurício e irmão Valéria faço para vocês as palavras as considerações finais uma palavra que nós sempre não perder a esperança né e ter sempre um horizonte largo são grandes desafios que nos esperam nós somos todos aí protagonistas lideranças então cada um de nós deve dar é chamado dar também essa é a vocação de dar a sua contribuição e nós estamos em pandemia é por isso eu acho que essa abertura que nós falamos tanto ao longo desse desta live abertura ao novo que se descortina no mundo né e tem sinais desse novo quando a gente fala de sinais o concílio Vaticano segundo chama sinais dos tempos onde tem também a presença do espírito falando no mundo né estamos aí às vésperas do encontro a economia de Francisco por exemplo que fala de um novo modelo econômico para o mundo eu acho que tem que sonhar tem que sonhar um novo modelo econômico nova uma nova missão por uma nova missão eu acho que a missão depois da pandemia não pode ser com os mesmos esquemas porque a pandemia quebrou e esta nova missão vai exigir essa abertura diálogo de muitas de muitas cabeças pensantes e na escuta do povo a Laudato Si que foi esse documento surpreendente do Papa né por uma ecologia integral a defesa da casa comum todos esses elementos que é eu acho que reacendem em nós aquela esperança e o compromisso que as coisas podem mudar hoje somos nós que estamos aqui à frente de muitas coisas e vamos fazer a nossa parte né cada um fazendo e dando a sua contribuição para que o mundo seja melhor um mundo melhor uma civilização do amor do diálogo da paz da fraternidade é o sonho estou cheio de sonhos ainda é eu acredito que a educação ela realmente pode transformar as vidas o Papa Francisco inclusive não só vidas mas realidades o Papa Francisco inclusive aposta muito nisso acho que ele dedica muito tempo e reflexões à temática da educação nós sabemos que ele tem várias mensagens dirigidas a educadores agora a proposta do pacto educativo então eu penso que é importante nós nos apropriarmos dessa responsabilidade que nós temos porque as novas gerações nos querem como companheiros eles esperam de nós a nossa presença eles querem que nós estejamos juntos com eles embora às vezes eles não expressem tão bem isso eles com certeza precisam de nós como companheiros de caminhada como gente que sonha junto gente que faz a história junto então seria que lindo nós entrarmos nesta ciranda com toda com a juventude realmente comprometidos com o mundo em que seja mais mais possível desenvolver o humano em que seja potencializado o nosso humano e daí vem a solidariedade a compaixão enfim um mundo que realmente nós podemos viver e conviver com alegria eu agradeço a atenção as partilhas de vocês as provocações também a oportunidade de estar aqui conhecendo também virtualmente algumas pessoas aí e nós com certeza somos parceiros nessa tarefa de colaborar com a formação das novas gerações muito obrigada Joaquim gostaria de falar antes de encerrar não acho que você pode concluir lá com o crédito do Pedro e eu termino aqui depois a joia bem é é uma alegria ter participado desse momento com todos com todas não é e eu trago duas palavras né dois pensamentos né um o papo Francisco quando ele disse que quem coloca Cristo no centro de sua vida descentraliza-se abre-se para o outro esse é o dinamismo do amor e é o movimento do próprio Deus né ele diz isso no encontro com catequistas em 2013 e a segunda no segundo grupo de ideias a gente começou com João Pedro Casal Dálaga e vamos concluir com ele né o credo cremos em ti Deus de todos os nomes presente em todas as culturas buscado por todos os corações vida da vida e amor do amor cremos em ti compositor do universo artesão original da terra manancial vivo da água garantia dos humanos direitos cremos em tua chegada humana a nossa terra e a nossa história em Jesus de Nazaré filho de Maria gente da gente aliado dos escondidos crucificado pelos poderes ressuscitado vencedor de toda a morte cremos na fecundidade libertadora de tantos irmãos e irmãs que amassaram a terra com seu sangue e marte e nos acompanham na procura da terra sem mais e esperamos e fazemos contigo entre sombras e luzes mas na certeza do teu amor fiel o novo céu e a nova terra que o teu coração nos garante amém axé alem alem esse credo está no livro do Dom Pedro chamado orações da caminhada publicado em 2005 uma gratidão a todos vocês que estiveram presentes a padre Maurício maravilha então que quero agradecer de modo muito significativo a Marlene por essa mediação ao Maurício companheiro de jornadas missionárias de sínodo e de outras tantas experiências é um grande o Maurício falou de sonho ele tem colaborado para muitos sonhos missionários no Brasil em prol de uma missão cada vez mais pulsante seja nas pontifícias obras ou em outras tantas experiências se vocês não conhecem as pontifícias obras missionárias procurem conhecer na internet tem muitas experiências bacanas infância adolescência missionária juventude missionária famílias missionárias então tem um trabalho fantástico que Aspom tem desenvolvido irmã Valéria muita gratidão também Valéria tem colaborado na CNBB com a comissão psicopal para a juventude tem feito um trabalho muito significativo acho que é um tempo muito oportuno né da gente ter uma presença feminina e transformadora que possa favorecer a vida dos nossos adolescentes e jovens aí no Brasil organizados em tantas expressões juvenis viu agradeço demais Malene acho que você foi muito feliz trazendo o Pedro no dia que a gente faz memória também de Dom Helder de Dom Luciano de Dom José Maria Pires então que eles que foram testemunhas fiéis né da testemunha fiel que foram testemunhas de um compromisso com a vida com uma vocação encarnada na vida dos pobres na vida das pessoas que são mais frágeis né então agradeço demais a vocês três as pessoas que nos acompanharam aqui na nossa conversa nós vamos ter outros diálogos ao longo deste semestre o próximo vai falar sobre as aprendizagens e descobertas aí nesse tempo de pandemia no dia 17 de setembro nós vamos deixar essa gravação disponibilizada depois lá na conta no YouTube da UBEC então agradeço demais a participação a contribuição foi uma alegria imensa muita gratidão e que a gente siga se encontrando e dialogando pelos caminhos presenciais e virtuais um forte abraço muita gratidão viu gente obrigada obrigado tchau 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 gente obrigado obrigada